Olá! Hoje vamos jogar ao jogo das mentiras. Então, vais ouvir três frases sobre mim. Duas são verdadeiras. Uma é falsa. Consegues adivinhar qual é que é a falsa? Frase número 1. Da minha família havia três irmãs que se chamavam Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Frase número 2. Uma vez passei a noite ao ar livre com duas chichitas. Frase número 3. Quando vi neve pela primeira vez, tinha 25 anos.